Amor, escute a nossa canção tá tocando Antes, agora e depois vou te amando Nem sonhos eu te abandono A nossa história só vou levando Alô pessoal de casa, hoje no nosso sabadão João Vitor, João Vitor e Vinícius Não posso trocar o nome dos caras que são meus amigos Eu quero primeiro dizer pra você que tá nos acompanhando em casa aí Que a gente sempre tem um talentos da terra durante a semana A gente traz pra o programa de sábado e hoje na verdade não é talentos da terra Vamos falar um pouco sobre os meninos, mas é importante dizer Vinícius Que cada final de semana vocês estão num lugar Gira, anda muito, né, visita várias cidades, enfim E como é que esse negócio de agenda, cara, como é que esse lance aí Primeiro, agradecer a presença de vocês Como é que esse lance de estar sempre viajando e tal? A gente agradece a presença mais uma vez, né, João Vitor? Então, a gente viaja bastante e sempre durante a semana A gente tá preparando coisa nova pro público Eu acho muito gratificante chegar e sentir cada energia de cada lugar E a gente curte muito esse momento, né? E o detalhe é o seguinte, além dos meninos fazerem shows por todo o estado Eles também fazem shows particulares, casamento, aniversário, não é não, João Vitor? Com certeza tem que fazer, a formatura aparece muito, muito casamento Aniversário de tudo aparece um pouco pra gente De tudo um pouco E não tem esse negócio, chamou Chamou, viola come Falar em viola comer? Vamos parar com essa conversa afiada, vamos botar a música na conversa Essa música que eles vão tocar agora é de vocês? É música nossa, galera que quiser acessar Só os vou levando, tem 60 mil acessos já no YouTube 60 mil, cara? 60 mil O campeão de acessos aí O pessoal que tá acompanhando aí o Sim Comunidade Especial de sábado A Só os vou levando com João Vitor e Vinícius Sobe, sol, vamos lá! A nossa canção tocou e você chorou Você lembrou da gente junto E nesse momento eu sei que cê vai lembrar Cê vai procurar Um jeito de desfraçar isso tudo Que pena o tempo insiste em passar Unando tudo de lugar e separou Você de mim E faça o que quiser fazer Eu sei que sempre vai gostar de mim Do mesmo jeito Amor Escute a nossa canção Tá tocando Antes Agora e depois Vou te amando Nem sonhos Eu te abonando A nossa história Só os vou levando Você de casa Domingão lá O pau vai quebrar lá em Maitá Vai ter bingo pra galera Vai ter tudo um pouco lá Então atenção Então atenção gente Então amanhã Amanhã em Maitá Que horas mais ou menos Vocês vão começar a apresentação de vocês? Por volta das 17 Só confirmar com a volta 17, 18 horas A gente vai estar fazendo É famosa 5 horas e 6 horas da tarde Da noite já Pessoal que se amarra aí Em música de qualidade João Vitor e Vinícius Vão estar se apresentando Em Maitá Amanhã A partir das 5, 6 horas da noite Vai ter o bingo antes A galera pode chegar mais cedo Pro bingo Depois tem o show Depois tem o show Falando em show Como é que faz Pra pessoal de casa Quem precisa contratar Um show de qualidade Que é um show bacana Ou no casamento Ou no aniversário Ou na sua cidade Enfim Como é que faz aí Fala pra nós É Direto no site JoãoVitorVinicio.com Aí lá tem contato Tem agenda Acompanha tudo lá Já acompanha tudo Tem telefone de contato Que a gente já pode adiantar Já Tem O 279804599 9804599 É só botar o 9 na frente ali E mandar ver Vamos botar a música na conversa aí Vamos lá Sobe som João Vitor e Vinícius Outra noite fracassada Sem você do lado Tô saindo da boate Todo incomodado Tá na cara Que não te esqueci Na saída Um casal se beijando Na rua Até pareceu nós dois Sentir saudade sua Quase não reconheci Até assustei E o copo deixei Cair da minha mão Era você Fechando o outro Sem parar Por isso eu liguei Melhor esquecer A última mensagem Que acabei de enviar Melhor desconsiderar E esquece Toda essa besteira Que você já leu Não tá mais aqui O trouxa que escreveu É culpa da bebida Foi só recaída Pelo amor de Deus E esquece Percebi que tá bem melhor Do que eu Esse beijo Que deu nele Você nunca me deu Continua O que você tá fazendo Você vai beijando Eu vou Bebendo Eita, que legal Olha, inclusive O pessoal da produção Fala pra mim o tempo aí Como é que tá o nosso tempo Daqui a pouquinho Dá uma olhada aí E faz sinal pra nós Ô, João Vitor Esse lance de De vocês Tocarem De vocês Como é que surgiu Esse lance da dupla Tá junto aí, cara Já tem bastante tempo? Foi mais ou menos Uns 10 anos atrás Que a gente começou Um convite Pra tocar no aniversário Aí através disso aí Começamos a tocar Em barzinha Essas coisas, né E o pessoal foi convidando Cada vez mais E até hoje Quanto tempo vocês estão juntos? É praticamente uns 10 anos mesmo Que isso? 10 anos? Os caras tem cara de moleque Mas já são bem rodadinhos já, bicho Começou muito cedo também Começou cedo Eu, as pessoas costumam dizer assim Ah, Renato Quanto tempo você tem Que você trabalha com rádio? 29 anos Aí o cara diz assim Caramba, bicho Você é velhinho Teve um amigo Inclusive A gente tava Eu tava apresentando Um show e tal Aí tava esse amigo lá Um cara de fora E aí ele falou assim Rapaz Você é um cara novo e tal Você tem quanto tempo De que trabalha com isso? Ah, uns 29 anos Bicho, você tem cara de novo Mas é velhinho, bicho Parece, né? Mas é porque a gente começa Bom, pra gente fechar Eu só queria assim Fazer um convite O pessoal de casa Que tão aí acompanhando O nosso programa Amanhã A partir das 5 horas De 5 a 6 da noite Em Humaitá Interior aqui do município de Linhares Festona grande São 5 O 5º aniversário lá da comunidade Você não pode perder Os meninos vão estar tocando De graça Não paga nada E ainda vão curtir Música de qualidade Vocês gostariam De mandar um alô Pra alguém Pra sua namorada, Vinícius? Vixe, mano Rapaz Tá namorando ou tá solteiro? Rapaz Complicou, né? Isso aí mais pros casais Que tão Ah, o pessoal do Pessoal de casa De casa Que tão namorando Afinal de contas Mês de junho Né? Mês dos namorados Então tá certo Vamos lá Vamos fechar Com o que a gente vai fechar aqui? Caprichei Quem? É muito Vamos lá Com o que a gente vai fechar aí? Não combinamos, né? Não combinamos Vamos lá Vamos chorar o refrão Vamos lá Sobe só Simbora João Vítor e Vinícius Valeu, galera Quando chorar de saudade Quando morrer de ciúmes Quando sua sensibilidade Identifica o perfume Isso é amor Tá rolando amor É encontro de metades A rosa E o beija-flor Isso é amor Tá rolando amor É encontro de metades A rosa E o beija-flor É amor É amor É encontro de metade Show de bola João Vitor e Vinícius Valeu galera, show